E eu vendi essas skins por um motivo muito maior, assim, vocês vão entender. É, não foi porque eu quis, foi porque... Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, brasileiro, pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo e, mano, voltei de viagem, estou aqui no estúdio. E nessa viagem fiz o que vocês leram aí no título. Sim, vendi mais de 200 mil reais em skins para um cara muito doido. Mano, por que skins a gente sabe que não é apenas um item de jogo? Skin também é um investimento. Essas skins que eu vendi pra ele com certeza vão valorizar muito esse ano e ele vai ter um profite bom. Por que eu vendi, por quanto eu vendi cada skin? Vou mostrar tudo isso no vídeo de hoje pra vocês. Mas antes, estou aqui no CSGO.net pra tentar recuperar um pouco do meu inventário. Hoje estamos com mil dólares e 700 bonus points pra tentar ganhar muitas skins legais. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net também, o link tá na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O-A, pra garantir 50% de bônus do seu depósito. Ou seja, se você depositar 100 dólares, você vai receber 150. Se você depositar 1000 dólares, você vai receber 1500. Assim, proporcionalmente ao valor que você depositar. Esse cupom é ilimitado, você pode utilizar quantas vezes você quiser. E todas as vezes que você depositar, você vai ganhar os 50% de bônus em cima. E além de ganhar esses 50% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de fevereiro é de uma carambite lori de 3.300 reais. Vale muito a pena participar, é só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net e mandar print nesse formulário que tá aí na descrição. Então já corre pro CSGO.net e utiliza o cupom SAULO. Então vamos lá, rapaziada. Com esses 713 bonus points, eu já sei muito bem o que eu vou fazer. Cadê? Cadê? Cadê o cara? Falenzão! Vai! Pou! Mano, essa abertura foi tipo um tiro de Alpe do Fallen. Pou! Headshot parado. Dale, dale, dale. Vem! Uh, para, 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 para. Ah, não, não, tá. Tá bom, 200. Não foi tão bom. Vai mais 3 do Falenzão. Vamos torcer pra vir pelo menos a faca ou a luva. Por favor, não tô nem pedindo uma halva. Tô pedindo uma faca ou uma luva, tá bom. Veio uma Alpe Asimov, uma Alpe Neonor e uma AK Bloodsport. Não foi ruim não, até que foi bom. Tá, tamo com 1.317 dólares e é aqui que a gente vai tentar recuperar pelo menos uma skinzinha top do meu inventário. 5... Foi! 5 caixas de luva, papito. 5 caixas de luva. Vem, 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 vem. Luva top. Crimson Web. Crimson Web é top. 700 dólares a Cool Mind. 200 a Crimson. Uh, profitaço, irmão, profitaço. Mano, a Motogloves Cool Mind com certeza veio no mínimo, no mínimo do mínimo Minimal Year. É, Minimal Year, no mínimo, no mínimo Minimal Year, papito. 833 dólares. Então, se eu retirar essa luva que o site diz que vale 742, na verdade ela vale 830 e lá pedrada. Cê é louco, já aproveitamos uma luva absurda. Então, vamos deixar essa luvinha aqui de canto e vamos vender essas outras luvas pra gente tentar ganhar agora uma faca pra fazer o combo, né? Pra fazer o combo faquinha mais luvinha. Tomara que a gente ganhe uma faquinha azul, né? Uma Doppler pra combinar, seria insana. Ou então uma Bright Water, a Bright Water com aquela luva ali combina demais. Ó, pelo que eu tô vendo aqui... Ó, Flip valeu a pena, aqui não, aqui não, aqui não e aqui não. É, não foi muito boa essa abertura de caixa de faca, não. Mas veio uma Shadow Daggers Doppler. Dá pra gente solicitar as duas e ver como é que elas estão. Então, aqui no nosso inventário, se a gente clicar pra vender tudo, temos ainda 877 dólares no inventário e mais 500 dólares de saldo. Ou seja, 1.377 dólares temos. Mano, a gente tá muito no Profit, muito no Profit mesmo. E com esses 500 dólares, dá pra gente tentar aprofitar ainda mais. Vamos abrir 3x a New Knives, que é a caixa das novas facas. Vamos torcer pra vir aí uma fadezinha bem nice. Uh, boa! Essa Ursus Tiger Tooth, mas no mínimo 300, no mínimo. 300 é, ok, 500, Profit, Profit. A gente gastou 400, não foi um Profitaço, mas foi Profit. Vamos abrir mais 3. Mano, eu queria alguma Skincase Hardened pra ver se vem Blue Gem. Porra, seria insano se a gente conseguir alguma Blue Gem no vídeo de hoje. Não, veio uma Skeleton Stained que vai pagar... 500 dólares, irmão! Safe esse Skeleton Stained, safe demais! Então, se a gente vender tudo, temos 800 dólares aqui. E mais 8... Mano, a gente tá com mais de 1.600 dólares, papito! Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa Shadow Daggers e vamos tentar transformar em alguma Case Hardened. Tem uma Case Hardened aqui que eu já tenho ela Blue Gem, que é essa daqui, ó. Survival Case Hardened. Vamos ver se a gente consegue outra Blue Gem dela. Já tentei o aprimoramento aqui, gastei 100 dólares do saldo. E a primeira tentativa foi falha. Vamos tentar mais uma vez. Se não for, é porque não é pra ser minha essa faca. Vai safe? Safe? Ah, trolou. Trolou, trolou, trolou. Vou tentar mais uma. Só mais uma vez, irmão. Se não for, é porque não é pra ser minha. Caralho, ele tá tirando. Aí virou questão de honra, irmão. Aí virou questão de honra, irmão. Mano, se ela tá fazendo isso é porque ela é a Blue Gem, irmão. Aí. Ganhei ela. Gastei 300 dólares pra pegar? Gastei, mas pelo menos peguei. Pelo menos peguei ela, papito. Pelo menos peguei ela. Tá, agora a gente tem aqui ainda uma Shadow Doppler pra gente tentar essa carambite case errada. Imagina se dá bom, mano. Não, deu ruim. Deu ruim. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Porque se vem Blue Gem é uma carambite, irmão. Esquece. Estouramos. Bora, vamos tentar com 64% de chance agora. Deu bom. Ufa, 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 ufa. Boa, conseguiu uma carambite case Harned também. E temos 137 dólares que dá pra gente tentar, sei lá, essa baioneta. Essa baioneta case Harned também. Se der bom, safe demais. Aí deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu. Ah, merda. Tá. Mano, se a gente vender tudo o que temos aqui, temos 1.252 dólares. Profitamos. E já vamos solicitar tudo pra gente ver lá dentro do jogo. Vamos que vamos. Lembrando que a gente só vai aceitar se elas vierem bem. Tipo, se elas verem bonitinhas. Aí dá pra gente aceitar. Se não, não vai valer muito a pena. Inclusive a luva, ela tem que vir com um float bom pra gente aceitar. Mas de qualquer forma, se não vier bom, a gente devolve pro site e tem skins novas. Enquanto essas skins não chegam, na verdade, a carambite já chegou. Já chegou. Tô ansioso pra ver como que ela veio. Mas antes eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Aqui está, rapaziada. Aqui está a troca que vocês querem ver. Eu vendi simplesmente esses itens aqui. Alp Gangneer. Butterfly Rubi. Butterfly Safira. Alp Fade. Glock Fade. M4 HAL. AK Fire Serpent com Crown Foil. Stat Trek pouco usada. Luvas Cuidado pouco usada também. E luva de especialista Teia Esmeralda testada em campo Float 016. Vendi todas essas skins e mais uma. Tem mais uma skin aqui também, ó. E também a Desert Eagle chamas de 400 dólares, nova de fábrica, com adesivo inflamável, brilhante. A Eagle foi a comissão do Grimmie que me ajudou a vender essas skins. Então, tipo, a comissão dele foi essa Desert Eagle. E essas skins aqui foram vendidas com a Desert Eagle por mais de 200 mil reais. Quem comprou essas skins minhas foi o Fer. O Fer comprou essas skins todas minhas. E vamos dar uma olhada dentro do jogo, nas skins que ele comprou e vamos falar a peculiaridade de cada uma. Mas antes de vermos as skins que eu vendi, vamos ver as skins que já chegaram, que eu ganhei no CSGO.net. Vamos lá. Chegou a luvinha. Ela vale 833 dólares, 4.500 reais. Vamos ver ela dentro do jogo pra ver como que ela tá. Ó, nossa. Deixa eu ver o Float, por favor. 0.08, 0.08. Puta, horrível. Que merda. 0.14, 9. Pra vocês terem uma noção, o 0.15 já é Field Tested. 0.14, 9. É a mesma coisa que eu comprar uma Field Tested com Float muito bom. Então não vale a pena eu pegar essa luva. Porém, vamos devolver ela pro site e tentar pegar uma skin melhor. Chegou aqui também a Survival. Ela vale 874 reais. E vamos ver ela dentro do jogo também. Até veio com uma quantidadezinha de azul, mas veio muito, tipo, escura. E... Mais uma. Na verdade, essa Survival, eu vou tentar pegar outra dela. Porque pelo que eu vi, muitas dela dá muito bom. E por último, mas de longe, não a menos importante. A carambide aqui no meio de aço, 2.300 reais. Ai, por favor. Vem com muito azul, irmão. Muito azul mesmo. Ai, não veio com nada de azul. Só na ponta, irmão. Imagina se vem com isso aqui pra baixo de azul. Cê é louco. Outra skin que eu vou tentar solicitar novamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou recusar essas trocas. E vou tentar, daqui a pouco, depois que eu mostrar o inventário do rapaz que comprou meus skins. Eu vou voltar aqui no site e vou tentar novamente skins case hardened. Pra gente tentar pelo menos uma com bastante azul. Então agora, vamos lá no perfil do Fear. Mano do céu. Quem comprou o inventário foi o Fear. Não, não é o Fear Pro Player. Não é, não é, não é. E vamos dar uma olhada em cada skin que ele adquiriu minha. Ó, ele abre muitas caixas, tá? Ele abre muitas caixas mesmo. E eu reparando aqui no inventário dele, vocês estão vendo aqui que ele abre muita caixa, né? E eu acabei de sacar o que ele fez. Ele vendeu na Steam. A Alpe fez de que ele comprou de mim. Que tava 93% feito, eu não acredito, mas ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser, óbvio. Mas não é mais dele essa Alpe. Ele vendeu. Ele vendeu a Alpe da Steam. Alpe que eu consegui, era pra ele usar, mas tá bom, não tem importância não. Tomara que você tenha tido profit abrindo caixa, pelo menos. Tá, galera. E as outras skins, daqui no total ele comprou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove skins. Mais a Eagle que tá com o Grimmie, que é do Grimmie. Então, foram dez no total. Porém, pra ele, foram nove. E vamos inspecionar aqui na ordem. Ó, essa AK aqui, Fire Serpent, pouco usada. Ele raspou o outro adesivo que estava nela. Tá vendo que tinha um Welcome to the Clutch ali nela? Ele raspou e deixou ela desse jeito que vocês vão ver agora no jogo. Aqui está a AK que eu vendi pra ele. Ele já fez 3.700 kills nela. Muito linda mesmo. O que ela tem de especial? Bom, ela é uma Fire Serpent, que já é uma coisa muito especial. Ela é stat track, minimal wear. O float dela não é daqueles absurdos 0.14. Como eu acabei de falar pra vocês, o Field Tested começa no 0.15. Porém, ela tem um Chrome Foil na madeira, que valoriza ela muito. Essa AK aqui vale muita grana. Eu não vou revelar exatamente o valor que foi feita à venda, porque isso interfere em várias coisas. Então, eu prefiro não falar exatamente o valor de cada skin, até porque tiveram negociações com outras pessoas e eu acabei vendendo pra ele um pouquinho mais barato. E aí a outra pessoa pode assistir e falar, caralho, bosta, né? Então, eu prefiro não falar, mas ele foi... Como ele comprou um montante muito grande, eu fiz essa promoção pra ele nas skins. Então, ele comprou muito skin junto. Então, aqui está a AK-47 stat track, fire e serpent com Crown Foil na madeira. Minimal wear. Mano, top demais. Segunda skin que ele comprou... Mano, essa uiva aqui era minha há muito tempo e eu abri mão dela. Hum, tá bom, né? Ó, ela é float 0.17. Mano, pra quem não sabe, o Field Tested começa no 0.15, 0.17, tá pertinho. Então, vocês já raciocinam, pô, tem um puto overpay por causa do float. Correto, tem sim. Outro overpay que ela tem, dois adesivos dourados, um do Coldzera e um do Fer. O do Fer tá tampando uma parte aqui que tá com bastante desgaste, ficou bem show de bola. E o do Cold tá numa posição boa também. Por que eu não colei nenhum aqui e nenhum aqui? Porque senão eu ia tampar a cara do uivo, que não vale muito a pena. Então, tá desse jeito, um skin muito sensacional que vale muita grana também. Outra skin que ele comprou minha foi essa faixas, cuidado! Que o Adriano vai tá colocando o momento que eu ganho ela agora. Pum! Eu pensei em abrir esses 3 mil tudo em adesivo. Mas eu falei, ah, não. Não abri umas caixinhas, faz tempo que eu não abro caixa, né? Tipo assim, em grande quantidade. Fala! Fala, Minimal Wheel, irmão! Minimal Wheel, irmão! Fala da Valve, fala! Valve, eu te amo! Eu te amo, Valve! Sim, essa luva eu abri na caixa da Valve e ele comprou de mim. Essa luva vale mais ou menos 7 mil reais na Steam, como vocês podem ver aqui. Essa tem valor na Steam, as outras não tem, porque a Steam... O limite de venda na Steam não é nem comparado ao preço delas, tá ligado? Então aqui está, ela tá com float 0.14, também não é um float muito absurdo, porém é uma luva muito linda, faixas, cuidado! Na minha opinião, uma das mais lindas do jogo. E sim, manos, ele levou minha Alp Gangneer também, Factory New, com um adesivo nave dourado CRM 2020. Sim, ele levou embora essa minha Alp Gangneer. E olha só como que essa Alp tava dentro do jogo, mano, muito linda, muito linda mesmo, o adesivo da nave combinou demais com ela, perfeita. E ela tava float 0.06, mano, é absurda essa Alp, é absurda, absurda, absurda. Eu tinha adquirido ela recentemente, mas vendi também. E vocês vão entender por que que eu vendi essas skins, eu vou revelar no final do vídeo. A próxima skin que ele comprou de mim também foi minha Butterfly Ruby. Essa daqui, ele desembolsou uma grana, viu? Butterfly Ruby Factory New 0.04, sensacional, mas não tem nem o que eu falar dela. Mas eu vou sentir saudade, muito saudade dessa faquinha. Dessa daqui, então, nem se fala, né? Butterfly Safira, a Ruby, a Safira, a Gangneer, eu tudo tinha comprado numa paulada só. Acabei vendendo, acabei vendendo. Proposta foi boa, então, aí, ó. Float 0.05, Butterfly Safira, top. Ele levou também. Essa luva T Esmeralda tem, sim, uma coisa muito especial nela, que é o float. Essa, sim, tem. Olha só o float dela. 0.16 é o melhor float possível para uma Fruit Tess. Na verdade, não é o melhor float possível. O melhor float possível é 0.1501, tá ligado? 0.15000 é o melhor float da Fruit Tess. Porém, 0.16 tá, tipo, grudadinho ali, então é, sim, um dos melhores floats para uma Fruit Tess. Essa luva tá perfeita e se você bater o olho de primeira vez, você vai achar que é Minimal Year. E, por último, como não vai dar para mostrar a Alpe que eu vendi, né? Porque ele vendeu também no mercado da Steam. A Glock Fade que eu craftei, irmão. Eu craftei essa Glock Fade, ela tá absurda. Adesivinho do Taco Dourado na frente. Global Foil, é, onde segura. Fúria e Lambda Olu aqui também. Mano, essa Glock Fade tá sensacional. Eu espero que ele esteja curtindo ela. Então, rapaziada, essas foram as skins que eu vendi para o Fer. E eu vendi essas skins por um motivo muito maior, assim, vocês vão entender. É, não foi porque eu quis, foi porque eu estou comprando minha casa. Sim, estou comprando minha casa e tive que dar uma entrada. Inclusive, em breve, se vocês quiserem, eu posso revelar minha casa, mostrar a casa que eu estou comprando. Assim que a gente realmente bater o martelo nela. É uma casa simplesmente sensacional e eu tive que vender essas skins aí para conseguir segurar essa casa, para conseguir pagar essa casa. Então, esse foi o real motivo de eu estar vendendo essas skins, senão eu com certeza não venderia. Mas é casa, né, mano? Quem não sonha em ter sua casa própria, eu atualmente moro de aluguel. Tudo indica que agora, num futuro muito próximo, estarei comprando minha casa. Já está, tipo, sendo negociado. E se vocês quiserem, em breve eu posso revelar essa casinha para vocês. Uma na casa tem sauna, piscina, são três andares. Uma sensacional a casa, eu posso mostrá-la para vocês em breve. E, rapaziada, voltou aqui as skins para o site. O que eu vou fazer? Eu vou vender tudo, 1.252 dólares, ok? E vou tentar aprimoramentos para case hardnets. Para tentar pelo menos uma com bastante azul. Vamos lá, eu vou nessa case hardnets de 161 dólares na Survival. Para ver qual que é a da vida. Deu bom, deu bom. 120 virou 160, assim, ó. Num truque de mágica. Num truque de mágica. Ah, outra coisa que o site está incrementando aqui, ó. Provably Fair, ok? Provably Fair. Já está sendo incrementado no CSGO Popnet para ter uma abertura de caixas mais clear, mais transparente para vocês. Para vocês verem que realmente é tudo muito justo. Vamos tentar mais uma case hardnets aqui, então. Vamos numa AK-47 case hardnets. 68%. Eu acho que eu me lasquei. Caralho, 200 dólares. Vamos nela de novo. Mano, eu tenho que pegar essa AK. Passa, 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 passa. Ai, caralho. Última. Puta, mano. Estou vendo que eu vou ripar nessa AK. Espera aí. 500 doll tem uma aqui. Vamos lá de 500. Puta merda. Mano, vou ripar nessa AK, irmão. Vou ripar nessa AK. Foda-se. Rip na AK. Caguei. Parou. Ufa. Ufa, 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 ufa. Mano, a gente perdeu bastante grana, mas pelo menos conseguimos essas duas skins case hardnets. Mano, achei que eu ia ripar. Tá bom, pegamos uma AK case hardnets de 500 dólares e uma survival case hardnets de 161 dólares. Vamos ver se alguma das duas vem blue jam. Chegou aqui, rapaziada, a AK e a faquinha. Essas outras trades aqui são repetidas. É a mesma faca e a mesma AK. Mano, AK veio stat track, aquecimento de aço, factor new. Vale 600 dólares. Com dois adesivos unicórnios holográficos, um adesivo vida dourado e um xong, xong, xong holográfico. E a faquinha veio veterinário de guerra. Vamos ver a faquinha primeiro. Nossa, nossa. Nossa, não, cancela isso aqui, irmão. Cancela já. Cancela, cancela. Recusar, recusa essa daqui de baixo também. É a mesma. Uh. E, manos, agora vamos pra cá. Nunca te pedi nada, nunca te pedi nada, site. Bora. Mano, essa AK vale 3.300 reais. Mano, que AK linda, papito. Float 0.06. Caramba, que AK sensacional. Vou pegar essa AK pra mim. Então, rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mans. Então, rapaziada, já entrei aqui na conta do vencedor do Top Beats. Obviamente, depositei utilizando o cupom do Salon, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 50% de bônus. Porque, além de ganhar 50% de bônus, o Salon ainda dá sorte na conta de quem usa o cupom Salon. É. É verdade. Quer ver que é verdade? Fica vendo a luva que o Leozão vai ganhar. Hã. Ai, meu Deus do céu. Fiquei na luva top. É o quê, papito? Especialista Globo e Fade, 204 dólares. Respeita. A gente depositou 140. A gente depositou 140 dólares e ganhou uma Fade. Ganhou uma lua Fade na conta do inscrito. Respeita. Despecialista Globo e Fade, 204 dólares e ganhou uma Fade, 204 dólares e ganhou uma Fade, 204 dólares e ganhou uma Fade, 204 dólares.